Música Diretamente do estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro Brasil com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo que já tivermos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no estádio Mendes de Moraes por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Tudo pronto para o início. Jorge Cury atuando com o ataque brasileiro neste primeiro tempo enquanto nós ficaremos com a defesa brasileira e o ataque uruguai. Movimentou Ademir para Jair. Jair atrasou para a baia, baia na frente para Jairzinho. Desconto ainda, cobrou friaça. Cadê seu Jair? Marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estado do Maracanã.